A palavra de ordem no norte do Espírito Santo é criar alternativas para conter os avanços da crise. Neste caso, a bola da vez foi o Banco do Nordeste, que tem atuação na chamada Área da Sudene. O banco reuniu autoridades e empresários para debater formas sustentáveis através de parcerias institucionais e empresariais viabilizadas pelo próprio banco. O norte do estado enfrentou vários problemas com a crise, na pecuária, na agricultura em diversos cultivos e na indústria também. Casos que se refletem na cidade de Linhares. O Banco do Nordeste veio apresentar novas formas, estratégias sustentáveis para evitar que os prejuízos fiquem ainda maiores. O presidente do banco, Marcos Holanda, era um dos mais otimistas com o encontro na cidade de Linhares e falou sobre a proposta de sustentabilidade. É um crescimento econômico que chega nas pessoas, chega nas famílias, aumenta o bem-estar das famílias e chega nas empresas. Torna as empresas mais competitivas, mais produtivas e com isso com maior capacidade de gerar emprego, gerar renda. O evento atraiu as atenções do prefeito da cidade que lembrou impactos da crise, principalmente na agricultura. Se não tiver uma ajuda, não vai para frente não. Isso hoje é um dia para Linhares, para todos os produtores, muito importante. Mas foi o governador do estado, Paulo Artung, que entregou no encontro um grande presente para o norte capixaba. A liberação de mais de 300 milhões em linhas de crédito, possibilitadas pelos esforços do Banco do Nordeste. Se tiver um outro projeto que fizer sentido econômico e que depender de mais recursos do que esse valor anunciado, o banco está disposto também a examinar esse projeto, porque o banco quer ampliar a sua presença no financiamento, ao desenvolvimento das diversas cadeias produtivas, das diversas atividades produtivas aqui no norte do estado do Espírito Santo. Bom para as instituições, bom para os empresários. É o que pensa Rui Baromeu, que atua no setor de comunicação do Espírito Santo. O Espírito Santo está andando economicamente no caminho certo. Um grande dirigente que é o nosso governador, é um baluarte dentro desse sistema, e os empresários capixaba são realmente diferenciados de tudo e de crise. O Banco do Nordeste tem incentivado muito as empresas aqui da região que o procuram com projetos bons para desenvolver mais a região. Foi um dia cheio para muitos vereadores, prefeitos, governador e empresários, que agora contam com mais um incentivo para lutar contra a turbulência financeira que se abate no norte capixaba.